Oi gente! O vídeo de hoje é mais um Arrume-se Comigo e hoje eu vou gravar vídeos, então é um Arrume-se Comigo pra gravar vídeos e eu vou fazer uma maquiagem pra durar muito e eu quero que seja uma maquiagem que dê pra mudar no decorrer dos vídeos, assim, que dê pra trocar o batom, fazer alguma coisa diferente na sombra, quero trocar os penteados também depois. Se você gosta de vídeos de Arrume-se Comigo, clica muito aqui no gostei, me conta aqui nos comentários quais os próximos Arrume-se Comigo que você quer ver por aqui, tá bom? Vou me dando dicas, esses dias eu fiz um Arrume-se Comigo, né, com make, look e penteado, estilo festa, mas eu não ia pra lugar nenhum, era só pra fazer uma produção mesmo, pra inspirar vocês, então vão me deixando mais sugestões aqui nos comentários pra eu trazer mais vídeos nesse formato, tá bom? Então, bora lá, eu vou começar pelo cabelo e eu vou fazer um penteado pra salvar que o meu bad hair day, meu cabelo assim tá de um jeito que não tem como usar solto, se fosse pra usar solto eu teria que fazer uma revitalização muito detalhada e não vai compensar, sabe? Aí, ó, olhem só, algumas pontas tão bem esticadas porque ontem eu usei um modelador térmico pra fazer uns penteados, então o cabelo virou uma bagunça, sabe? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pente e dividir o meu cabelo aqui na lateral. A divisão é pequena assim mesmo, é só aqui nessa parte da frente. Aí eu vou pegar uma mechinha aqui e outra aqui e vou deixar essas mechinhas aqui, ó, quietinhas, depois a gente vai ajeitar elas. Aí, com o restante do cabelo, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse spray pra Day After da Soul Power e vou aplicando aqui. Agora eu venho com gel de babosa e vou aplicando também nessas partes aqui, nessas mechinhas e vou puxando assim. Aí eu vou pegar o rabicó e vou fazer um rabo de cavalo aqui na lateral. E aí, essas mechas aqui, ó, do comprimento do cabelo, como elas tão bem secas, né, meio sem definição, por causa do modelador, né, que eu usei, eu vou vir de novo com o spray, borrifando aqui pra ir reativando essas mechas. E vou amassando aqui, ó. Aí vou esperar secar, provavelmente depois eu vou usar o secador pra desencolher aqui. Agora, vamos ajeitar essas mechinhas aqui, volto com o spray, borrifo aqui nessa parte da frente. E aí, aqui, gente, vocês podem fazer twist, fica lindo também, mas o meu jeito favorito aqui de finalizar essa parte é com trança. Eu sou apaixonada nesse penteadinho lateral, assim, com trança, sabe? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Tô aplicando uma gelatina aqui, ó, só pra ajeitar esses fiozinhos. E aí, essa trança eu prendo aqui com grampinho. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ah, gente, eu estava aqui lembrando que provavelmente quando esse vídeo aqui for ao ar, a gente vai tá no último ou nos últimos dias pra vocês adquirirem as minhas aulas, né? Eu lancei três aulas aí durante esse ano. Uma sobre como ter um feed de personalidade no Instagram, como organizar, como transparecer quem você é através do seu feed. Dicas de aplicativos, de como fazer foto em casa, de como melhorar a qualidade das suas fotos. Seja você influencer ou pessoa que tem uma empresa, né? Uma loja, vende algum produto, enfim. Tem também a aula sobre como aumentar o engajamento no Instagram, em que eu dou várias e várias dicas e truques de como você ter um público fiel e realmente engajado, né? Coisas que eu aprendi durante todos esses anos, junto com algumas técnicas mais atuais, né? De acordo com as ferramentas do Instagram. E a terceira aula é o manual dos stories, tudo o que você precisa saber pra fazer stories criativos, engajados e relevantes. E aí o que que acontece? Essas três aulas custam apenas R$7,90, mas você tem somente até o final do mês de agosto, até o dia 31 de agosto pra adquirir essas aulas. Eu não sei o dia que você vai estar assistindo esse vídeo, talvez seja no dia 31 de agosto. Então corre, adquire, porque essa é a última chance pra comprar essas aulas por esse valor simbólico, um valor assim, um precinho amigo, comparado com o conteúdo que é entregue, né? Tem material bônus nas aulas, enfim. Vale muito a pena, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Aproveitem, porque depois disso, né? Depois dessa data, depois do dia 31 de agosto, o valor vai mudar. Então aproveitem, é a última chance. Vou fazer um baby hair aqui com a gelatina. Tô usando essa gelatina aqui, ó, de sempre, da Soul Power. Prontinho. Aqui, ó, eu vou esperar secar, como eu falei com vocês. E depois, provavelmente eu uso um secador pra desencolher ou pra terminar de secar, enfim. Agora, o que que eu vou fazer? Vamos pra make, mas antes disso eu vou ali lavar minha mão, né? Porque tá pura gelatina, puro gel. E vou dar uma lavadinha no meu rosto também e já volto. Voltei. Rosto lavado, mãos limpas. Agora eu vou começar a maquiagem. Bom, eu quero fazer uma maquiagem básica, né? Que dê pra mudar no decorrer dos vídeos. E eu quero usar uns produtos diferentes, testar umas coisas aqui junto com vocês. É isso, bora lá. Vou começar hidratando o meu rosto. Vou usar esse hidratante da Clinique. Eu não sei se eu já usei ele aqui junto com vocês. É o Moisture Surge. Nossa, não sei falar, gente. E eu gosto muito dele. Eu já usei ele outras vezes. Essa daqui é a embalagem tipo de viagem, sabe? Usei um potinho maior dele por um tempo e gostei muito. Vou espalhando aqui. Ele me lembra o hidratante da Neutrodina. Aquele azulzinho, o Hydro Boost. Só que eu acho que esse aqui ele é um pouco mais potente, assim. Aquele outro, ele é mais leve, assim, pra quem tem pele oleosa é perfeito. Esse daqui, eu não sei se ele funcionaria pra quem tem a pele muito, muito, muito oleosa, tá? Tem que testar. Mas pra mim, a pele que é mista, super funciona. Ainda mais pra gravação, assim, que às vezes eu ligo o ar-condicionado, né? A pele vai ficando mais seca. Então, esses hidratantes mais potentes, assim, funcionam muito. Puxo um pouquinho aqui pro pescoço. Espero secar. Próximo passo é o primer. Gente, quanto tempo eu não usava esse primer aqui com vocês? Ele tá dentro dos produtos que eu catei lá no cantinho, né? Vou deixar o link aqui nos cards de um vlog que eu fiz organizando a penteadeira lá do cantinho, pegando alguns produtos. E esse daqui foi um dos primers que eu peguei lá. Eu gosto muito dele, ele tá no finzinho. Tava lá, gente. Pedido, agora eu vou voltar a usar. É o Prime Sebium, da Bioderma. Ele ajuda a disfarçar os poros, a deixar a pele mais uniforme, sabe? Pra receber a maquiagem. E ele tem uma textura de creme mesmo. Então, ele não esfarela. Eu tenho muito problema com alguns primers que são siliconados, assim, que tem esse efeito, sei lá, pele aveludada. Porque, às vezes, eles esfarelam, sabe? Dependendo da base que eu uso depois. Então, esse aqui, da Bioderma, deu muito certo pra mim. Como é uma make pra gravar, né? A gente quer que dure muito. Então, vou aplicar um spray fixador. Esse aqui não é novidade. É o da Klesmy. Uso já há um tempo. Gosto muito. E agora, vamos pra base. Gente, sério. É muito difícil me desapegar dessa base da Lancome. Eu fico querendo usar ela em todos os vídeos. Porque, realmente, é uma base que dá muito certo pra mim. Que dura muito. Mas, eu quero dar uma dica de uma outra base também, que eu garantei lá na penteadeira do cantinho. E que tinha tempo que eu não usava. E que é boa e barata. Essa daqui, da Yes Cosmetics. Essa é a base líquida, HD. Alta cobertura, efeito mate. Desfaça os poros e é livre de olhos. Essa base aqui, eu usei ela por um tempo e gostei muito, assim. Como eu falei, ela é uma base baratinha. Tem um custo-benefício muito bom. Ela tem uma cobertura excelente, né? Ela cobre bastante. Pro dia a dia, você pode usar ela até como corretivo. Ela deixa a pele com uma textura muito bonita, sabe? Ela tem um acabamento muito bonito. A minha cor é a Beige 03. Então, é um produto que vale muito a pena. Vou espalhando aqui com um pincel. Vou puxando aqui pro pescoço. Olhem só, gente, como ela cobre. Aqui a olheira, ó. Já cobriu bastante. Vou usar a esponjinha aqui pra dar um acabamento na base. Corretivo, eu vou usar esse daqui da Lancome Taint Idol Ultra Wear. Ele cobre muito também. E ele dura bastante. Então, ele é ótimo pros dias de gravação. Vou aplicando aqui nas olheiras. Aqui, assim, no centro, entre as sobrancelhas. No nariz, aqui e aqui. A minha cor é a 250, 025. Vou espalhar com a esponjinha. Vou usar esse pó translúcido da linha Fuse, da Ruby Rose. Ele é bem fininho, ó. Chega, subiu aqui quando eu abrir. Aí eu vou pegar, assim, com a esponjinha. E vou aplicar ele aqui, ó. Na região das olheiras. Nossa, ele parece um talco, gente. Muito fininho. E agora eu vou aplicando em todo o restante do rosto. E aí, depois, eu sempre gosto de vir com esse outro pó aqui. Que ele tem proteção solar. Esse daqui é o da Adikos. A minha cor é a Peach. Eu gosto de aplicar depois. Porque, como eu gravo com muita iluminação. É bom a gente aplicar um protetor solar. Porque mesmo que a gente não vá sair no sol, gente. A gente precisa usar o protetor solar, né. Por causa da iluminação artificial. Que acaba agredindo a pele também, né. Então, dá-lhe protetor. As minhas sobrancelhas, hoje eu vou corrigir com esse quarteto aqui da Ruby Rose. Vou usar essa sombra. Hoje eu vou aposentar o meu lápis de sobrancelha. Que eu tô gostando muito. Mas, vou dar uma variada aqui. Vou usar uma sombra mesmo. Eu tô precisando fazer minha sobrancelha, gente. Tá bem com os cabelinhos fora, sabe. Acaba que dá uma dificultada na hora de preencher. Pronto. Sobrancelhas corrigidas. Vou pegar essa paletinha de contorno da Renata Mais. E vou vir nesse tom mais quente. Pra marcar o meu côncavo. E também pra fazer o contorno do meu rosto. Eu gosto muito de usar o mesmo tom do contorno, assim, do rosto. Pra marcar o côncavo. Eu acho que fica tudo numa harmonia muito bonita, sabe. Claro que tem dia que a gente vai usar uma sombra diferente no olho, né. Porque a gente quer fazer algo diferente. Mas, no geral, eu gosto muito de usar, assim, a mesma sombra. Pra fazer esse côncavo aqui, sabe. Vou pegar essa paleta da RK By Kiss. Vou pegar essa sombra aqui, ó. Brilhosinha. Que é como se fosse um rosinha. Um cobre. Bem bonito. E vou aplicar, assim, com os dedos mesmo. Em toda a minha pálpebra móvel. Agora, eu vou pegar esse delineador aqui. Que é um delineador marrom. Da Rinode. Ele também é um desses produtos que tava lá no cantinho. E eu gosto demais dele, gente. Eu tinha esquecido também. Eu gosto muito de usar o delineador preto, né. Que a gente sempre usa. Mas esse aqui, marrom, fica lindo também, ó. Eu vou fazer aqui. E ele fica mais delicado, sabe. Nossa, eu gosto demais também. Ó. Eu amo a cor desse delineador. Agora eu vou fazer aqui do outro lado também. Pronto. O delineado feito. Agora, eu vou preparar os cílios pra colar. Vou usar esses aqui da Dye Makeup. Que são mais naturais. E aí, eu vou usar essa cola aqui da Kiss. Que é a Super Strong Hold. E essa é a transparente. Eu tava usando muito essa daqui, ó. Que é a Black. Dá muito certo pra quando a gente faz delineado de gatinho, sabe. A cola fica meio que invisível ali no meio do delineado. No meio dos cílios. Então, vale super a pena. Mas como eu não fiz um delineado preto, né. Eu vou usar essa cola aqui transparente mesmo. Aí, eu vou aplicar aqui nos cílios. E vou deixar o cílio secando. Uma dica pra você deixar o cílio secando e a cola não encostar na superfície. É você colocar alguma coisa que tenha um peso, ó. Aqui, no caso, eu vou colocar a base. Bem aqui por cima, ó. Em cima da minha penteadeira. Que aí, o cílio vai ficar levantadinho, ó. É uma dica simples, assim. Bem boba, mas que funciona muito, viu. Enquanto os cílios vão secando, eu vou pegar essa paleta aqui da Ruby Rose. Essa é a paleta Soft Nude. Olha só como essa paleta é bonita. Tem várias cores que eu gosto muito, ó. Pena que essa daqui veio quebrada. Aí, eu vou pegar essa cor aqui, ó. Reparem que tem uma mistura de duas cores. Tem um tom mais perolado e outro mais branquinho. Mas os dois são brilhantes. Aí, eu vou misturar assim, ó. E aplicar aqui no cantinho dos olhos. Nossa, gente. Que cor linda. É uma cor bem brilhosa. Pena que no vídeo o brilho não realça, tá? Então, vamos lá. Momento de muita concentração. Pronto. Colei os cílios. E eu apliquei esse pó aqui, porque eu fico usando o dedo pra firmar, né, na hora de colar. E acabou que tava estragando a pele. Eu vou voltar com o delineador marrom. Só pra dar uma escondida aqui na cola. Em alguns lugares que a cola ficou mais aparente. Máscara de cílios. Vou pegar essa daqui da Eudora. E vou usar ela pra juntar os cílios naturais com os postiços. Agora eu vou vir com o pincel de pó. E vou tirando aqui o excesso. Vou aplicar novamente esse pó com proteção solar. Só pra dar uma cobertura a mais. Pra deixar a pele mais uniforme. Volto com o contorno. Só pra dar uma retocada aqui. Blush. Eu vou usar uma mistura que você olha e pensa. Hum, isso não vai dar certo. Mas dá. E eu tô gostando demais. Que é esse blush aqui da Rino D. Ele se chama Tangerina. Ele é bem laranja. Quase que neon, assim, ó. E esse daqui também da Rino D. Que é o Terracota 1. Aí eu vou pegar um pouquinho de cada. Vou misturando, assim. E vou aplicando. Fica lindo. E fica bem nas minhas cores mesmo, né. Que eu tenho uma cartela de cores ou tonal. Então esses tons aqui são mais quentes. Aí dá super certo. Agora eu vou pegar novamente. O contorno que a gente usou no côncavo. E em todo o rosto. E com um pincelzinho, assim, bem pequenininho e fofinho. Eu vou aplicar aqui embaixo, ó. Bem de leve. Iluminador eu vou usar esse daqui. Da Make More. Ele é a cor Luminous Glow. Ele é bem bonito. Também tava lá no cantinho. E, sério, ele tem uma cor muito bonita, assim, que dá super certo pra mim. Mais perolado, sabe. Eu gosto muito de iluminador nessas cores. Vou fazer uma misturinha de batom que eu tô gostando demais de usar ultimamente. Que é o seguinte. Vou contar o segredo aqui pra vocês. Primeiro, eu uso esse batom aqui. Que é dessa marca aqui, Clarins. Uh, gente. Ele é muito chique. E aí, ele tem um tom rosado, mas um rosa mais quente, sabe. É bem bonito. A embalagem dele é muito linda. Olhem só. E ele é a cor Rouge Eclair 05 Pink Berry. Acho que é isso. Aí, ele é bem cremoso, super hidratante. Aí, eu aplico ele assim, ó. Mais no meio dos lábios. Depois dou uma espalhadinha. E venho com o Gloss Oasis da Juliana Louise. Esse gloss maravilhoso, que eu uso demais. Não é novidade esse aqui, né. Mas a mistura desse gloss com esse batom, nossa, eu tô amando. Tô usando demais, demais. Spray fixador novamente. Enquanto o spray vai secando, eu vou desencolher essa parte aqui do meu cabelo. Colocar o meu look e já volto. Voltei. Coloquei o look, acessórios. E tô pronta pra gravar vídeos. Espero que vocês tenham se inspirado a partir desse Arrume-se Comigo. É claro que vocês podem ir adaptando, né. Dá pra fazer esse penteado com os torcidinhos. Dá pra fazer um coque, né, alto. E usar essas tranças também. E a maquiagem dá pra você trocar o batom. Esses olhos aqui combinam com qualquer cor de batom. Dá pra trocar também a sombra. Enfim, vai da criatividade de vocês. E por mais que a gente não vá pra uma ocasião muito importante. Ou, sei lá, talvez você vai ficar em casa mesmo. Mas eu vejo qual é importante a gente se cuidar, a gente se arrumar. Porque isso nos dá mais ânimo, né. Talvez você não vai ter ânimo de se arrumar. Mas depois que você se arruma, você vai se sentir muito mais bem. Muito mais animada. Então, espero que esse vídeo aqui tenha inspirado vocês de alguma forma, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!